Olá, boa tarde. O Ministério Público continua acompanhando as ações pós-cumpimento da barragem em Mariana. O promotor do meio ambiente de Minas Gerais recebeu os documentos solicitados da Samarco sobre o plano emergencial da empresa para caso de acidentes e disse que ele não era suficiente e que faltou treinamento da população. Quem tem detalhes ao vivo é o repórter Rafael Oliveira que fala com a gente agora. Boa tarde, Rafael. Oi, Érica. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Justiça. O promotor ressaltou a importância do plano emergencial devido à distância entre as barragens e a defesa civil e também que o plano seria de fundamental importância por causa da proximidade com as comunidades vizinhas, como por exemplo Bento Rodrigues, que acabou sendo um dos pontos mais afetados pelos rejeitos. Nos próximos 10 dias, o Ministério Público vai começar a ouvir os depoimentos dos moradores da cidade. O fornecimento de água em Governador Valadares, que estava suspenso por causa da lama que atingiu o Rio Doce, foi retomado neste domingo, segundo informou a Prefeitura do município. A água voltou a ser captada no próprio Rio Doce. Ontem, o Departamento Nacional de Produção Mineral divulgou a informação de que apenas uma barragem se rompeu, e não duas. Segundo o DNPM, a barragem Santarém apenas transbordou com a lama da barragem Fundão, mas que continua firme. Lembrando que o Ibama multou a mineradora Samarco em R$ 250 milhões pelos danos ambientais causados. Segundo o último boletim do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, até agora foram registradas quatro mortes, aliás, sete mortes. Quatro pessoas ainda não foram identificadas. Quinze pessoas ainda estão desaparecidas, sendo nove funcionários da mineradora e seis moradores. Érica. Obrigada, Rafael, pelas informações.